Alô rapaziada que nos assiste nos Guarazes Canavieiros Estamos por aqui, eu por aqui de novo Hoje sábado, dia 1 de fevereiro de 2020 Estamos aqui na UJB Num pate de descarregamento de bagaço de cana de açúcar Aí é um alô para o nosso amigo Gel Alô Gel, um grande abraço para você meu amigo De lá de condado Alô aí meu amigão É da tropa da Transbambu Alô seu Cassiano da Transbambu O Crispim está mandando um abraço para o senhor aqui do Jabotão dos Guararapes Antiga Portela Aí vamos parando aqui esses brutos E aqui os menininhos Os 540 Trazendo bagaço aqui Para a usina JB Regerando energia Energia limpa É do bagaço da cana de açúcar Da cana não se perde nada Se aproveita tudo Alô meu amigo Romero Um grande abraço para você Romero Vai passando aí o caçambeiro Vai passando aí o caçambeiro Alô aí meu amigo caçambeiro Joel Joel O joel O lavanqueiro ali do bruto Está ali embaixo Chegou agora também é um 540 lá embaixo Joel É o cavalo de aço ali é um 540 também É o joel O joel vem batendo na alavanca não O joel que sobe e desce Ali não tem miado não Não tem cara feia não Não tem preguiça não É isso aí Alô meu amigo Saúba Estamos por aqui Também o amigo Saúba está aqui Também faz parte aí da Transbambu É o amigo Saúba Também o nosso amigo Romero Está por aí A rapaziada aqui da Transbambu Carregando Olha o bruto aí o meninão Aê a rapaziada aqui Vamos falando aqui agora com o nosso amigão O nosso amigão Romero Para cá Romero Aê Alô uma boa tarde meu amigo Romero Dá um alô aí pessoal Romero Será que o povo vai lá de palito doce aqui Na usina JB Então vamos para o carro Qualquer coisa Motora Ô Romero Esse aí é o bagaço Para gerar energia aqui na usina JB Vindo ali direto da usina Tabu Tabu já é Paraíba Paraíba Alô rapaziada da usina Tabu Paraíba Um grande abraço para vocês Quem está aqui conosco é o joel O joel mandando um alô aí para Toda rapaziada aí de condado Da Transbambu Na sua direção Cassiano Pai Cassiano Filho Não é isso Os antigos amigão aqui da Portela Mandando aquele alô Aquele abraço para vocês E aqui a sua frota de cavalo Trota de aço Trotador É É um 540 É um shift Carro Carro ferramenta É carro bom Ali por baixo tem umas caninhas queimadas Tentro parcial Parcialmente nublado Com possibilidade de chuva Na madrugadinha já teve uma chuvadinha É Uma chuvadinha na madrugada Está por ali o trator Está bem fazendo Espalhando o bagaço Trator ali espalhando o bagaço Usina JB Olha a pá mecânica Está ali também Uma jandira Que faz o descarregamento É Do bagaço Aí Grande pá mecânica Aí da usina JB A usina moendo Na sua força total Ali na redondeza Tem umas caninhas queimadas Mais tarde os barais Estão por aqui Tirando aquelas caninhas Do alto lá Termado E a vocês todos que nos assistem Muito obrigado Por sempre estar nos acompanhando Aí nos Guaráços Canavieiros Aquela lua A toda a galera aí Da usina JB E as demais usinas Do estado de Pernambuco Estado da Paraíba Estado do Rio Grande do Norte É o Ceará Estado do Ceará também Ali o pessoal da Bahia Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Alô Rapaziada Do Palitinho Doce Mato Grosso do Sul Pessoal de Campo dos Goitacazes Alô Rapaziada de Campo dos Goitacazes Aquele alô Aquele abraço Dos amigos Pernambucanos Aqui Da galerinha De Palitinho Doce Em especial Os Guaráços Canavieiros Mandando aquele alô Para vocês Povo de Goiás Minas Gerais Alô Seu Romeiro Da cidade Dourado São Paulo Seus filhos Esposo Aquele grande abraço Aqui Do Pernambucano Ali embaixo Onde chega Os caminhões Carregado de bala Os caminhões Para carregar açúcar Para carregar álcool Para carregar o CO2 Para descarregar o bagaço A chegada Por além A PR Aí embaixo Que liga a vitória De Santo Antão Pernão A cidade de Descada Na margem De vitória De Santo Antão Temos a BR 232 E na margem De escada Temos a BR 101 Temos a BR Da caçamba Levando o barro Que está sendo Extraído Aqui Para fazer A terraplanagem Para aumentar O parte De estocagem Do bagaço E a máquina Fazendo descarregamento A caçamba A caçamba Estamos aqui fazendo a terraplanagem, sendo carregada por uma Comatis 200, uma escavadeira hidráulica.